Seis horas da manhã, o goianiense sai para mais um dia de trabalho. A rotina, que já não era fácil, anda cada vez mais estressante. Todos os dias é muita fila, as mulheres xingando o motorista, o motorista não tem culpa. A dificuldade de ônibus é difícil, a demanda está muito pouco, são muitos passageiros, a gente é muita gente para trabalhar. Se eles querem que a gente anda sentado bonitinho e obedece ao decreto, por que não ampliar as linhas de ônibus? Estresse para o passageiro, nervosismo também para o motorista. A preocupação agora não é só com o atraso, com o empurra-empurra, que infelizmente sempre fizeram parte da rotina, mas também com o invisível. Tem medo? Lógico, eu tenho um filho de um ano em casa. O sentimento é o seguinte, eu preciso trabalhar, mas tenho medo de ficar doente e morrer. Aí os caras falam que a gente não pode entrar em ônibus cheio, mas aquilo ali é pior do que um ônibus cheio. Já são cerca de 15 dias desde que o governo flexibilizou o decreto e mais comércios e atividades puderam voltar a funcionar. Desde então, a cena que tem se visto nos terminais é essa aqui, olha só. Cena de tumulto, distanciamento social não existe, não tem como as pessoas ficarem longe umas das outras. E ainda tem gente que insiste em andar sem máscara. É assim, olha só, o ônibus estacionou, as portas abriram, o pessoal começa a entrar no empurra-empurra, como sempre, um encostando no outro ali, sem nenhum cuidado. Muita gente entra, fica ali em pé, o que está proibido. Aí é a vez do segurança entrar em ação pedindo para que essas pessoas se retirem. Mas muita gente diz que em vários terminais isso não tem acontecido, viu? Os ônibus têm saído, sim, lotados também. Enquanto nos terminais faltam ônibus, nas garagens eles sobram. Do alto dá para ver a quantidade de veículos parados. O número impressiona e revolta quem precisa deles. À noite, na cansativa volta para casa, o drama do trabalhador se repete. Os problemas no transporte público sempre existiram, mas agora colocam em jogo diretamente a saúde das pessoas. A maioria sai de casa por necessidade, arriscando ficar doente. Mas de quem é o dever de fiscalizar, de cobrar providências? Para isso, existe a CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, que tem feito muito pouco ou quase nada para proteger a população. Por isso, poder público e justiça vêm cobrando providências. Para eles, faltam transparência e atitude. É dever o princípio da publicidade dentro do Código de Defesa do Consumidor, dentro do contrato e da lei também de concessões das empresas de ônibus. Se não fizer isso, é multa, é problema jurídico e tem que ter o poder público, pulso, para que se não cumprirem, inclusive entrarem com a rescisão de contrato. Porque esses problemas de ônibus, essas empresas já estão descumprindo a ordem judicial, não cumprem os contratos, que é a qualidade e o bom serviço prestado, ônibus com qualidade, higiene, fiscalização, segurança, isso é de muito tempo. O deputado, que também é membro da Comissão de Defesa do Consumidor, enviou um requerimento à mesa diretora da Assembleia Legislativa, sugerindo que a casa convide o prefeito Iris Rezende para ser ouvido. Iris é o atual presidente da CDTC, a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, órgão responsável pela formação de políticas públicas do setor. O convite também será feito ao presidente da CMTC, Benjamin Kennedy. O vereador de Goiânia, Lucas Quitão, também enviou uma representação ao Ministério Público, cobrando providências contra a má prestação de serviço no transporte público. A gente tem dificuldade em colher dados, para saber quantos veículos estão de fato em operação, o que as empresas têm feito, quando teria que ser o contrário. Elas precisam, como empresas concessionárias do transporte coletivo, precisam ter transparência, mostrar o que estão fazendo e dar uma colaboração mínima. Hoje, quatro empresas privadas, mais a Metrobus, que é do Estado, podem operar atendendo Goiânia e outras 18 cidades da região metropolitana. São elas a Reunidas, Cotego, HP e Rápido Araguaia. Juntas fazem parte do consórcio Redmob. Em 2007, quando foi firmado o contrato, a frota era de 1.470 veículos. Hoje, são 1.159 ônibus. Apesar da tarifa ser uma das mais caras do país, falta investimento. E por isso, muita gente abandonou o transporte público. Com isso, a frota foi reduzida. Antes da pandemia, cerca de meio milhão de passageiros usavam o transporte todos os dias. Durante o isolamento social, esse número caiu para 160 mil, de acordo com a companhia. As empresas procuraram, inclusive, o Ministério Público, reclamando que o valor arrecadado com a tarifa no mês de abril foi de 10 milhões de reais. Enquanto os custos seriam o dobro disso. Para a promotora Leila Maria, ainda assim, as obrigações das empresas precisam prevalecer. As empresas têm que dar a contrapartida delas. As empresas precisam ter esta responsabilidade nesse momento. Todos vão perder. Não é só a empresa. Todos vão perder. Seja em lucros, seja de que forma for. Alguém, todo mundo vai perder alguma coisa. Agora, é preciso que a população também se conscientize. Se não há necessidade de ir para a rua, não vá. As companhias alegam que houve queda no número de passageiros por causa dos decretos de isolamento social. E que não estão conseguindo arcar com os custos operacionais. E, por isso, pediram auxílio financeiro ao poder público. O diretor jurídico do Síndico Coletivo, sindicato que apoia os motoristas do transporte coletivo, diz que mais de 100 profissionais já foram demitidos. E acredita que a CMTC não vem cumprindo o papel dela de fiscalizar e ajudar na gestão do transporte. A CMTC não existe. Nunca existiu. É um grupo de pessoas que trabalha com os empresários goianos. Nem quando a gente fez paralisação rodou tão pouco ônibus quanto agora. Apesar de alegar um baixo número de passageiros, os terminais estão lotados. Para tentar combater a disseminação do novo coronavírus, Uma ordem da Justiça obriga, desde o mês passado, as empresas a rodarem com 100% da frota. O que, segundo a Defensoria Pública, não está sendo cumprido. A Defensoria já ajuizou duas ações civis públicas contra as empresas. A primeira, sobre a falta de ônibus. Esse trecho da liminar concedida pela Justiça, diz que a redução da frota de ônibus nesse estágio é agir em sentido contrário às medidas de saúde pública em desrespeito à população usuária do serviço do transporte coletivo, colocando em risco a coletividade e prejudicando medidas para se evitar a disseminação do coronavírus. Segundo a Defensoria, no dia 23 de março, uma segunda-feira, eram 997 ônibus em circulação. No dia 6 de abril, também numa segunda, esse número caiu pela metade, 498. Os dados foram retirados do aplicativo De Olho no Ônibus, administrado pela Rede Mob, e que há semanas não está funcionando. No texto da Ação Civil Pública contra a CMTC, fala também que outros canais que traziam mais transparência no transporte coletivo não estão funcionando. A Justiça foi a favor do pedido e determinou que a Rede Mob volte a fornecer os dados sob pena de multa. Diariamente, a Defensoria Pública ia até esses sites, até os aplicativos, para fazer a coleta de dados, para verificar se as empresas estavam ou não cumprindo as determinações judiciais. E, infelizmente, eles retiraram essas informações do ar de forma abrupta, sem nenhuma explicação, numa absoluta falta de transparência. Atualmente, ninguém consegue fiscalizar o transporte coletivo, sequer a CMTC fiscaliza. Para a promotora, Leila Maria, nem tudo cabe apenas à Justiça. A sentença tem que ser cumprida, mas o poder público tem que estabelecer políticas públicas a serem seguidas, senão o transporte não vai mudar nunca. Enquanto o poder público, empresas e justiça travam uma queda de braço, é o povo que segue sofrendo na luta diária. Para a maioria, ficar em casa não é opção. A necessidade faz com que essas pessoas enfrentem o medo da doença e a humilhação do transporte público. É uma coisa que não funciona, está só humilhando a gente cada vez mais, porque a gente paga caro e não tem o direito nem de ir, enfim. Abertura 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 Tchau, tchau.